O Sampa Crew é o projeto que mais me orgulha. Por quê? Porque é consistente, porque é competente. O Sampa Crew não é uma aventura musical. O Sampa Crew é uma viagem musical. O Sampa Crew é uma viagem musical. O Sampa Crew é uma viagem musical. Por isso não extraia o sonho e trate de voltar pra mim Volta que eu te amo, baby. Não foge mais de mim Volta assim que eu te amo, baby. Fica perto de mim Assim que eu te chamo, baby Eu te amo mesmo assim Mesmo assim Tem horas em que a gente para de cabeça fria Como uma luz que nos irradia e faz perceber Tudo que estamos pondo a perder Por orgulho, bobagens, coisas tão à toa Brigas e a separação nunca é boa Nos causa essa dor, tamanha no coração E a vontade de sair dessa solidão Só encontra refúgio em você, paixão Foram tantas coisas boas, não posso te esquecer O meu coração, coitado, limpo e sem te perder Por isso não estraio sonho e trate de voltar pra mim Volta, volta que eu te amo, baby Não faz demais de mim Volta assim que eu te amo, baby Fica perto de mim Volta assim que eu te amo, baby Eu te amo mesmo assim Mesmo assim Nos meus sonhos você sempre aparece Hoje olho sua imagem e se reflete Fico preso disso, gosto, gosto muito Preciso te amar a cada segundo Se muitas vezes juntos parecemos não dá certo Distante é pior, pois ficamos desertos Devemos tentar, pois tudo valeu Das brigas tosas, vocês beijam sempre você e eu Volta que eu te amo, baby Não faz demais de mim Volta assim que eu te amo, baby Fica perto de mim Volta assim que eu te chamo, baby Volta assim que eu te chamo, baby Eu te amo mesmo assim Quantas vezes eu te disse, coração Para não se envolver com a ilusão Mas você ignorou Outra vez se apaixonou E agora eu sofro, pois consigo Coração não me maltrata assim Jogando com o amor Você perde no fim Outra vez você vai se entregar E sem pensar que pode Mais uma vez me machucar Coração te acalma Deixa a maré baixar Não me deixa sozinho nessa ilha Você já está Tão marcado pelo tempo Não bate contra o mar De cara pro vento Coração iludido Coração bandido Pelo tanto que sofreu Devia ter aprendido O mundo ao seu redor Parece ignorar E simplesmente vai Novamente se apaixonar Quantas vezes eu te disse Coração Para não se envolver com a ilusão Mas você ignorou Outra vez se apaixonou E agora eu sofro, pois consigo Coração Coração Não me maltrata assim Jogando com o amor Você perde no fim Outra vez você vai se entregar E sem pensar que pode Mais uma vez me machucar Coração Te acalma Miragem perdida que não se realiza Calor que quer sentir a doce brisa Esperança outra vez agir a chama Que não se apague Já que essa é tua fama Se deixa levitar Plutua sem parar E assim me joga Nesse jogo Ai de mim Coração Coração Não me maltrata assim Jogando com o amor Você perde no fim Você perde no fim Outra vez você vai se entregar Outra vez você vai se entregar E sem pensar que pode Mais uma vez me machucar Coração Coração Te acalma Minha alma Minha alma A metade Minha felicidade Coração E vem Pode ser normal Pode ser normal Mas pode indicar Alguém muito especial Ando pelas ruas No meio da multidão Mas pareço estação Minha procura Parece ser em vão Não desisto Não desisto Pois eu sei Que ela está bem perto Já sofri Agora é minha vez Por isso estou bem certo Sei que um dia eu vou encontrar Minha alma A metade Minha felicidade E vem Vem para me completar Vem me dar mil carinhos E não me deixar sozinho Aumenta o desejo A chuva fina Cai eu vejo Molhando os meus lábios Agora eu almejo O beijo A dente quente Que vem de você Minha alma A metade Vem a me arrecer Onde estiver Me dê uma dica Pode ser o perfume Que vem com a brisa Qualquer coisa que passar Eu te encontrar Irei até você Em qualquer lugar Não desisto Pois eu sei Que ela está bem perto Já sofri Agora é minha vez Por isso estou bem certo Sei que um dia eu vou encontrar Minha alma a metade Minha felicidade E vem para me completar Vem me dar mil carinhos E não me deixar sozinho Minha alma a metade Minha alma a metade Minha alma a metade Minha felicidade E vem para me completar Vem me dar mil carinhos Não me deixar sozinho, não Sei que um dia eu vou encontrar Minha alma à metade Minha felicidade E vem para me completar Vem me dar mil carinhos Não me deixar sozinho, não Hoje eu vejo que eu fui Eu fui te perdendo aos poucos Eu dei bola pros amigos Eu fiquei ouvindo os outros E me dei mal Hoje eu vejo pessoal Cada um com a sua mina Eu sozinho, só olhando Mais um caso que termina Eu não tô legal Porque Um conselho pra você Não der bola pra torcida Vai comendo, vai buscar O amor na sua vida Sem olhar pra trás Pois seu destino é você Quem faz Vai Só em solidão Que eu fiz essa canção Pra te dizer que sem você Não tenho paz Nós somos tal Pra esse meu coração É de eu você Que tristeza Nunca mais Tristeza Nunca mais Tristeza Nunca mais Tristeza Nunca mais Nunca mais Que me sigo a de lição Não dá bola pra oposição Vacilação Botei fé na incerteza Agora de bobeira Fico só nessa tristeza E cadê quem se meteu Entre meu amor e eu Com mentiras Com conversas Eu fui logo cair nessa Fica então o meu conselho Não cometo Mesmo erro Agora vou pedir perdão Pro meu bem E jurar que nunca mais Dou ouvidos a ninguém Um conselho pra você Não der bola pra torcida Vai comendo, vai buscar O amor da sua vida Sem olhar pra trás Pois seu destino é você Que faz Pai, sai solida Solida o que eu fiz Essa canção Pra te dizer que sem você Não tenho paz Eu sou uma solução Pra esse meu coração É devo ser que tristeza nunca mais Tristeza nunca mais Nunca, nunca, nunca Tristeza nunca mais Tristeza nunca mais Hoje acordei de repente Comecei a pensar na gente Em tudo que a vida fez O amor chegou aqui e a gente sente Veio embrulhado pra presente Somos certeza e não talvez Adoro tanto a sua companhia Era a surpresa que eu queria Olha só a gente aqui Nosso elo é complicidade Se eu tô longe é só saudade Quero mais é prosseguir Vem me abraça Me abraça que passa E nada é sem graça Depois que a gente faz amor Vem me abraça Me abraça que passa Se quiser que eu faça Uma canção Viro escritor Nunca vi tanta afinidade Confiança, união, cumplicidade Nos entregamos sem receio Nessa ponte do desejo Cada vez que eu te vejo Adoro tanto a sua companhia Era a surpresa que eu queria Olha só a gente aqui O nosso elo é complicidade Se eu tô longe é só saudade Quero mais é prosseguir Vem me abraça Vem me abraça Me abraça que passa E nada é sem graça Depois que a gente faz amor Vem me abraça Vem me abraça Vem me abraça Me abraça que passa Se quiser que eu faça Uma canção Viro escritor Vem me abraça Me abraça Me abraça Me abraça Me abraça E nada é sem graça Depois que a gente faz amor Vem me abraça Me abraça Me abraça Me abraça Se quiser que eu faça Uma canção Viro escritor Não tem jeito Eu já não tenho mais o que dizer Nem sei se sou o cara pra você Nem sei se você quer que eu te chame de amor Que eu te leve uma flor do jardim Vem Vem A coisa entre nós não tá legal Você tem suas fases, é normal Mas nunca mais me quis Nem me chamou de meu bem Me sinto só sem ninguém Mas enfim Nosso amor Tá como um inverno tão gelado Não tá mais como no verão passado Que era quente cheio de calor Que era quente cheio de calor Me abricolhia Pra você, minha vida Primavera dos meus dias Mas está tudo tão frio Um outono Um outono Um outono Me abraça Que o inverno Faça Eu acredito Eu acredito A coisa entre nós não tá legal Você tem suas fases Você tem suas fases, é normal Que é quente cheio de calor Nosso amor Mais pra autônomo Do que primavera Que eu nesse compasso de espera Aguardando ver no que vai estar Nosso amor Nosso amor Tá como um inverno tão gelado Não tá mais como no verão passado Que era quente cheio de calor Nosso amor Tá mais pra autônomo Do que primavera Que eu nesse compasso de espera Aguardando ver No que vai estar Mãe 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 Quando eu fico assim Sem fazer nada de bombeira Só dá você aqui no pensamento Olho o telefone e penso Não, não é besteira Eu tô sozinho aqui no apartamento E o tanto que eu te quero Eu não acredito Às vezes acho que não é normal Esse nosso lance é tão bonito Não pode nunca ter esse final Quando você me quiser Dá um sinal que eu já vou Liga pra mim se quiser Meu coração não mudou E se um dia notar Que a saudade chegou É só você me chamar E pensar em mim Que eu já tô Eu vivo tentando disfarçar E até meu sorriso É só pra mostrar Uma felicidade que em mim não existe No rosto sorriso Mas o coração triste Sonha com a sua voz me chamando Dizendo meu bem Eu estou te esperando Quando você me quiser Dá um sinal que eu já vou Liga pra mim se quiser Meu coração não mudou E se um dia notar Que a saudade chegou É só você me chamar E pensar em mim Que eu já tô A fim de você Baby Que eu já tô A fim de você Que eu já tô A fim de você Baby Que eu já tô A fim de você Afim de você, que eu já tô Afim de você, que eu já tô Parece até um sonho impossível de acontecer Mas sinto nos seus olhos com intimidade Esperando você responder Você não me censura e abre um sorriso Chego a flutuar Mas logo vai embora me deixando Pensativo aonde te encontrar Diz pra mim por que está fugindo Foi um desamor que alguém causou Sei que um novo amor será bem-vindo Deixa eu te cuidar, curar a dor Não esconda o que está sentindo Esse trauma eu sei que vai passar Com um amor se esquece o outro Então vem me amar Só não vale a pena viver do passado Ficar se culpando do que me levado Não quero julgá-lo ao dizer Mas esse alguém não merecia você Não dá pra dizer o que estou sentindo Olhe meus olhos e não tô mentindo Dá mais uma chance pro amor Te prometo que vou dar valor Vou te completar Nesse momento tão triste de conviver Sei que não é fácil, mas devo dizer Vira essa página acabou Porque não tinha de ser Esse amor pra você Que é tão especial Não foi sua culpa Comece algo novo Não tem mais desculpa Levanta comigo Também sou amigo Tenho pra te dar Amor, calor e abrigo Diz pra mim por que está fugindo Foi um desamor que alguém causou Sei que um novo amor será bem-vindo Deixa eu te cuidar Curar a dor Não esconda o que está sentindo Esse trauma eu sei que vai passar Com um amor se esquece o outro Então vem me amar Vem me amar Não vale a pena viver do passado Ficar se culpando no que deu errado Não quero julgar ao dizer Mas vê se alguém não merece a você Não dá pra dizer o que estou sentindo Olhe em meus ombros Eu não tô mentindo Dá mais uma chance pro amor Te prometo que vou dar valor Vou te completar Eu cheguei em casa Mais cedo Louco pra saber de você E ao mesmo tempo com medo Do que eu pudesse ver Quando vi teu rosto na tela É que eu pude então perceber Vi no teu perfil namorando Juro não deu pra entender Se até ontem a gente falava normal Roava um papo quente de amor sensual Era só fantasia Não deu em nada Você tá lá Sozinha Na madrugada Acho que é tudo ilusão Que faz mal pro meu coração Não quero ver mais nada Que me lembre dessa paixão Se eu quiser saber de você É melhor me engano esquecer Quem procura acha Põe tudo em vão Vou deletar aquela foto De quando te conheci Já tem até comentários Um deles diz assim Que casal bonito Tô torcendo por vocês Mas virou tudo ilusão Em menos de um mês É, me dei demais Pergulhei nessa paixão Agora me vejo sozinho Sofrendo Foi tudo em vão Não, não quero que você me veja assim Vou te esquecer De deletar Eu vou te excluir Se até ontem a gente falava normal Rolava um papo quente de amor Sensual Era só fantasia Não deu em nada Você tava sozinha Na madrugada Acho que é tudo ilusão Que faz mal pro meu coração Não quero ver mais nada Que me lembre dessa paixão Se eu quiser saber de você É melhor me engano esquecer Quem procura acha Põe tudo em vão Tudo em vão Sabe já faz tempo que eu não tô legal O seu jeito de amar me faz mal Chega de desconfiança Chega de desconfiança entre nós Toda hora Todo tempo vem me cobrar E mesmo cansado eu tento explicar Você só sabe levantar a voz Olha Não quero mais que seja assim Você só sabe duvidar de mim Para pensar Na consequência do que você faz Isso Nem quer saber se vai me maluco Se tá nervosa espera pra falar Conta até três pra me machucar Eu sei que todo mundo tem defeito Mas vê se muda um pouco Mas vê se muda um pouco esse teu jeito Que o tempo põe as coisas no lugar Me ouça, me olhe, me dê atenção Estou pedindo por te amar Ou então Nem iria falar de tudo que eu tenho guardado Sobre o seu jeito de ser e agir Que tem me magoado Me fere por dentro E você nem percebe Se existe amor de sua parte Então revele Reveja agora Ou poderá ser tarde Pra tudo tem limite Disso você sabe Olha Não quero mais que seja assim Você só sabe duvidar de mim Para pensar Na consequência do que você faz Reveja Nem quer saber se vai me maluco Reveja Se tá nervosa espera pra falar Conta até três pra me machucar Reveja Eu sei que todo mundo tem defeito Reveja Mas vê se muda um pouco esse teu jeito Que o tempo põe as coisas no lugar Reveja Nem quer saber se vai me magoar Reveja Se tá nervosa espera pra falar Conta até três pra me machucar Reveja Reveja Eu sei que todo mundo tem defeito Reveja Mas vê se muda um pouco esse teu jeito Que o tempo põe as coisas no lugar É . . . . . . . . Eu errei Agi por impulso e sem pensar Tirei minhas roupas do lugar Deixei um bilhete e me afastei Te testei pra ver se iria me procurar Mas você rasgou sem se abalar Tão fria que eu me assustei Toda vez que a gente briga Você sai batendo a porta Fico preocupado sem saber que horas volta Desequilibrado Entro em nosso quarto Deito pra tentar me conter Mas fui eu quem dessa vez agiu com imaturidade Quis ter a certeza que o que sente é de verdade Mas arrependido Fico deprimido Louco pra ligar e dizer Eu errei Eu errei e não arrisco de novo Duvido e fui um bobo E posso reverter Vou fazer as coisas só do seu jeito Vou tentar ser perfeito Pra não te perder Quando o assunto é nosso amor Sempre cego Atropelo meu ego Atropelo meu ego Sem pensar em mim Vai ser sempre assim Eu juro Que vai ser sempre assim Não devia ser Não devia ser dessa forma Perdi a linha Fui embora Quem sou eu sem você Arriscando te perder Prometo não fazer de novo Você sabe que fui roubo Arrependido Te pedindo Acredite no que sinto Mas fui eu quem dessa vez Agiu com imaturidade Quis ter a certeza Que o que sente é de verdade Mas arrependido Fico deprimido Louco pra ligar e dizer Eu errei Não arrisco de novo Duvido e fui um bobo E posso reverter Vou fazer as coisas só do seu jeito Vou tentar ser perfeito Pra não te perder Quando o assunto é nosso amor Fico cego Atropelar o meu ego Sem pensar em mim Vai ser sempre assim Eu juro Que vai ser sempre assim Não arrisco de novo Duvido e fui um bobo E posso reverter Vou fazer as coisas só do seu jeito Vou tentar ser perfeito Pra não te perder Eu não vou tentar ser perfeito Eu não vou tentar ser perfeito Eu não vou tentar ser perfeito Acropelo meu ego Sem pensar em mim Vai ser sempre assim Eu juro Que vai ser sempre assim Eu não vou tentar ser perfeito Eu não vou tentar ser perfeito Se um dia eu te encontrar, de repente Não fique sem graça Dá um beijo e me abraça Que a vida fica melhor Se houver um problema entre a gente Deixa lá que isso passa Dá um beijo e me abraça Que o resto eu sei de cor Assim é melhor não ligar Nem esquentar a cabeça Que o tempo se encarrega logo De resolver a questão Por isso, anota aí na agenda Por favor, não se esqueça Eu prefiro um carinho seu Do que amor e paixão Assim a gente não fica triste E nem se machuca Assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa Assim a gente não fica triste E nem se machuca Assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa Curtir cada momento Sem preocupação Deixar fluir a emoção Unindo o coração Sem aquela obrigação Sem planos ou ilusão Ai sim, quem sabe O amor aconteça De um jeito tão bom Que a gente até se esqueça Que a felicidade é o que estamos vivendo Sem medo de perder ou ganhar O que sempre tivemos Liberta o amor Assim é melhor não ligar Nem esquentar a cabeça Que o tempo se encarrega logo De resolver a questão Por isso, anota aí na agenda E por favor, não se esqueça Eu prefiro um carinho seu Do que amor e paixão Assim a gente não fica triste E nem se machuca Assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa Assim a gente não fica triste E nem se machuca Assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa O amor não tem culpa Neste dia Fizemos esse grande tributo É o especial de Natal do Sampacril Tributo a Arnaldo Saccomane Homenagem mais que justa Ele é o responsável pelo Sampacril Sei o que é A Eliana de Limã levou pra ele Ele poderia ter feito um disco Dois, cada linha enquanto sona E não, ele ficou com a gente em todas as fases Mesmo na fase independente Até o final A Arnaldo esteve com o Sampacril A Arnaldo sintetiza a música do Sampacril E depois com o legado A Veia, né A Veia A Veia é ela Que veio com a gente aqui A Thaís Nascimento Saccomane Thaís Ai que honra Sampa Que momento foi esse De muita emoção Eu só tenho a agradecer demais a vocês Vocês sabem o carinho e o respeito Que meu pai tinha por vocês Não adianta O Sampacril era tipo o xodó do meu pai Embora ele tenha produzido um monte de gente aí Dá um Google pra vocês pesquisarem Sampacril tinha um lugar especial No coração do meu pai E digo mais Sampa Hoje, nesse dia Eu tenho certeza que meu pai esteve aqui presente com a gente Mais feliz ainda Ficamos com que você ainda traz todo esse negado Por tudo que também você faz com o Sampacril Obrigado de coração A Arnaldo Saccomane é eterno Vai ser sempre lembrado Por toda obra que ele deixou E agora continuidade com a filha dele aqui Você ainda tem muita coisa Muito material dele ainda, né Tenho Inédito Remédio do suporte É o quinto elemento Ele sempre falava isso, André Muito bom E o Ricardo Antony também Sabe dessa homenagem Infelizmente não pôde estar com a gente aqui Mas o Ricardo Antony também Ficou muito emocionado E muito feliz Bateu palma quando a gente falou pra ele Pela homenagem Falamos, a próxima homenagem agora vai ser pro Arnaldo Saccomane E ele bateu palma Ficou muito feliz E não esteve hoje com a gente Um beijo, Ricardo Um beijo no seu coração, querido Mas estamos aqui Arnaldo Saccomane é eterno Nunca esqueçam disso Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir